Nos bastidores do mercado financeiro, um tipo de investimento tem ganhado força e, redefinido como empresas, captam recursos e investidores encontram rentabilidade, os chamados FIDICs, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Eles surgem como uma alternativa eficiente para alavancar negócios, especialmente em um cenário de juros altos e incerteza econômica. Mas o que torna esse tipo de fundo tão atrativo e como ele pode transformar o mercado de crédito privado no Brasil? O FIDIC bem estruturado vai ter essa gordura para absorver na imprensa, que é as cotas subordinadas, vai ter um spread, as operações vão ter um spread adicional, que as agências de rede chamam de spread adicional, que é a taxa de juros além da taxa de selic, que é uma taxa de juros boa, e além do que você paga para o investidor, que aumenta essa gordura subordinada. Você vai ter uma pulverização de crédito. João, muito obrigada pela presença, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Paula. Bom, para a gente começar, imagino, esse é um tema novo, muita gente ainda pode ter bastante dúvida. Eu queria entender, que você pudesse explicar para a gente o que são FIDICs, como eles se diferenciam de fato de outros investimentos de renda fixa. FIDIC é um fundo de investimento que compra créditos. O FIDIC, hoje no mercado, é o dobro dos fundos imobiliários, em patrimônio líquido e quantidade de fundos. Nós já temos quase 3 mil FIDICs no mercado e 600 bilhões. Isso é o dobro do volume de fundos imobiliários, tanto em número de fundos como em volume de capital, em volume de patrimônio líquido. E aí a pergunta é a seguinte, por que o FIDIC não é conhecido? O FIDIC não é conhecido porque o FIDIC era para investidores profissionais, investidores muito ricos, investidores que têm mais de 10 milhões, profissionais ou qualificados. Então, o número de cotistas e esse produto, o FIDIC, as cotas de FIDIC, só eram oferecidas para essa classe de investidores, que é um número pequeno no Brasil. Sei lá, eu estimo, não é tão pequeno assim, 400 mil, é meio estimativo. Mas, então, não faz muito, há um ano, você tinha, um ano e meio, você tinha 30 mil cotistas de FIDIC e mais de 3 milhões de cotistas de fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário, ele é muito popular, mas no mercado ele é bem menor até do que o FIDIC. Agora, o FIDIC, a CVM agora autorizou que o investidor de varejo, investidor público amplo, ele vai poder investir em FIDIC. Então, o FIDIC vai se tornar muito popular, porque o FIDIC ele abrange todo o mercado de créditos. O FIDIC é um fundo que pode comprar créditos, qualquer espécie de créditos. No mercado, quando a gente fala em renda fixa, o FIDIC, para o investidor em geral, é um fundo de renda fixa, porque as cotas do FIDIC, elas têm uma rentabilidade alvo em geral, sênior. O FIDIC é um fundo também bem versátil, pode ser estruturado de diversas formas. Ele pode ser um fundo fechado, igual um fundo imobiliário, que você não pode resgatar o dinheiro, só pode negociar no mercado secundário, mas ele pode ser um fundo aberto, igualzinho um fundo de renda fixa e com uma liquidez, às vezes, até diária. Então, o fundo é bem versátil nessa questão de estruturação. E o que ele compra? Ele compra créditos, só que ele pode comprar qualquer espécie de crédito. Quando a gente fala no mercado tradicional de renda fixa, o que era um mercado tradicional de renda fixa? Eram papéis de emissão de bancos, CDBs, RDBs, letra de câmbio, que era emitido por financeiras, títulos públicos e, basicamente, isso e debêntures, que em geral no Brasil eram emitidas por grandes companhias, corporações. E o FIDIC traz para o mercado todo o universo do mercado de crédito. Então, você tem FIDICs especializados em financiamento de veículos. Aí, depois, eu acho que isso já dá para dar uma ideia do que espécie de fundo que era. Então, eu justamente queria entender um pouco mais quais são os tipos mais comuns, de repente, desses direitos creditórios que acabam compondo um FIDIC. Olha, como eu te disse, a gente já está com quase 3 mil FIDICs. E todos os tipos de operações de crédito, todos os tipos. Você tem FIDICs que eles estão financiando veículos. E aí tem uma explicaçãozinha. De acordo com a legislação brasileira, o fundo de investimento não faz empréstimos. Quem faz empréstimos é só uma instituição financeira. Então, autorizado pelo Banco Central. Uma financeira, um banco, uma sociedade de crédito direto. Mas o FIDIC, ele compra esses créditos. Então, ele pode comprar os créditos, ele pode fazer uma parceria com a instituição financeira que ele vai comprar a carteira dos créditos de financiamento de veículos daquela instituição financeira. E hoje é muito comum que o FIDIC capte os recursos que vão financiar, por exemplo, as operações de uma sociedade de crédito direto. Sociedade de crédito direto, para quem a maioria do público necessariamente não conhece, é uma espécie, é uma instituição financeira que só pode ter capital próprio, mas ela pode vender os créditos que ela origina para o mercado, para FIDICs ou para securitizadoras. Mas ela não pode captar recursos diretamente. E ela não pode abrir agências. Mas é como se fosse uma instituição financeira, ela tem uma conta, parecido com uma conta corrente, chamada conta digital. E ela é o que a gente chama de fintech no mercado. Você tem várias, já tem mais de duzentas, já tem cerca de duzentas. E elas fazem serviços que a gente chama de bank as a service, de créditos as a service. Elas podem abrir conta digital e elas vão ocupar bastante espaço. Logo as pessoas vão conhecer muitas delas que estão crescendo muito. E esse tipo de instituição acaba permitindo que o FIDIC atua em qualquer setor de crédito. Você perguntou qual tipo de crédito que tem. Você tem financiamento imobiliário, você tem FIDIC que antecipa capital de giro para as empresas, FIDIC que financia veículos, módulos, caminhões. Você tem FIDIC de crédito estudantil. Um dos FIDICs mais antigos, um dos primeiros que foram criados. Em 2002, o FIDIC já tem há muitos anos. Você vê que poucas pessoas conhecem. Exatamente por essa questão que eu falei. Desde 2002, você tem um FIDIC especializado, deve ter quase um bilhão, especializado só em crédito estudantil, que dá crédito para quem vai cursar a universidade. Mas assim, é o mercado de crédito inteiro e até um pouco além. Você tem FIDICs que compram precatórios, FIDICs que compram créditos judiciais, mas FIDICs que financiam vendas, crédito direto ao consumidor. Você tem FIDICs que antecipam vendas com cartões de crédito, FIDICs que financiam exportações, FIDICs que financiam importações. É o universo inteiro, todas aquelas carteiras clássicas dos bancos. A principal carteira de crédito dos bancos é o financiamento imobiliário. É um trilhão. O banco hoje tem uns seis trilhões em carteira de crédito. Se você somar todos os bancos, e a maior delas é... Depois você tem o consignado público. Os FIDICs também estão invadindo essa área de consignado público. Então tem FIDICs de consignado privado, consignado público. Qual que é o perfil? Existe um perfil talvez ali de investidor mais adequado para... Hoje é um investidor institucional, é um investidor profissional. Hoje quem investe em FIDIC são os grandes investidores. São fundos de investimento, gestoras, bancos estão investindo muito em FIDIC. É um institucional. Os fundos de pensão ainda não investem muito pouco, ainda não entraram para valer nesse mercado. Certamente serão os últimos ali que entrarão. Mas você já tem investidores estrangeiros. Mas é um público... É um institucional ou investidor qualificado ou profissional. É mais ainda o profissional. Então por isso que ele é um fundo que, embora haja um número maior de FIDICs do que fundos imobiliários, e um patrimônio desses fundos, seja quase o dobro dos fundos imobiliários, ele ainda é um fundo totalmente desconhecido no mercado. E como que acontece com a questão da regulação para os FIDICs? Até você traz ali que é antigo, mas tem ali pouco conhecimento, porque era muito fechado para um grupo ali muito específico. Agora abrindo inclusive essa possibilidade para vir para a pessoa física. Essa regulação ela tem evoluído? Você acha que ela poderia ser melhorada de alguma forma para fomentar ainda mais esse mercado? Eu acho que a regulamentação ali, a regulação está perfeita. Foi editado recentemente pela CVM a resolução 175, com vários anexos, com vários tipos de fundos. E eu acho que ficou muito bom ali. Eu acho que não tem nada a acrescentar. Então, e pelas minhas estimativas ali, a gente tem até um estudo a respeito, daqui a uns 5, 6 anos é capaz de a gente ter 3 trilhões em FIDICs. Os FIDICs devem crescer muito porque, por causa disso que eu estou te falando, o mercado de crédito está deixando de ser um mercado bancário, originado dentro dos bancos e vindo para o mercado de capitais. Ou seja, o crédito está sendo originado ali dentro do mercado de capitais, em operações entre as gestoras, os fundos de investimentos e fintechs ou grandes empresas. As grandes empresas estão, muitas grandes empresas estão montando FIDICs ou para melhorar as vendas ou financiar fornecedores, financiar exportações. E diante desse cenário, quando a gente pensa no cenário econômico atual, quanto isso influencia até mesmo ali o desempenho, a rentabilidade dos FIDICs? A gente tem taxa de juros ainda altas? O FIDIC é um negócio mais... A conjuntura não vai mudar esse cenário do FIDIC. O FIDIC é um negócio mais estrutural. Você teve uma revolução tecnológica. O que era o banco antigamente? O banco era uma estrutura super pesada, você tinha que ter uma agência bancária, aquela agência era um negócio caro, você tinha que ter a presença física. Os computadores eram os manframes da IBM. Então você teve toda a revolução tecnológica, a microcomputação e depois a internet. E a gente vê hoje que um banco não precisa ter nada daquela estrutura que ele tinha anteriormente. Tanto é que os bancos que mais cresceram, os bancos novos, o Banco Inter, Nubank, C6, eles não têm aquela estrutura que os bancos antigos tinham. Então aquilo se tornou até um custo para os bancos grandes, manter uma agência e tal. Então o crédito, e hoje quase todas as operações bancárias, elas são feitas aí no smartphone, no internet bank. Então isso ajuda muito a questão do crédito também. O crédito ele já não vai se dar, você não vai precisar sentar na frente de um gerente, pedir um dinheiro emprestado, pedir para aumentar o seu limite. Você vai pegar o smartphone ou você vai, por exemplo, vai comprar uma bicicleta e o cara vai falar, você não quer financiar a bicicleta? E por trás vai ter um fundo de investimento. Não vai ser um banco, vai ter um fundo de investimento, às vezes um fundo de investimento que pertence àquela própria empresa. A própria empresa, a própria rede de concessionárias tem um fundo de investimento. Vou te dar um exemplo que é uma analogia aqui, que é uma coisa ainda mais didática para o público entender. A gente tem no Brasil vários bancos de montadoras. Banco Fiat, Banco GM, Banco Volkswagen, Banco Mercedes-Benz, Banco John Deere, Banco Honda, Banco Toyota, vários bancos. Por que essas montadoras de veículos fizeram esses bancos no passado? Porque era a única forma delas financiarem as vendas. Delas financiarem, por exemplo, fazer o Florpan para a concessionária ou fazer, financiar a venda do veículo para o comprador final do veículo. Ela tinha que montar um banco, que é uma estrutura pesada, inchada, tem um custo regulatório absurdo, demora dois anos para ser aprovado pelo Banco Central, tem uma série de problemas. Hoje essas montadoras todas vão montar um FDIC. Já tem várias que já montaram o FDIC, várias. Então você tem ali 30 e tantas montadoras no Brasil, certamente vão vir, tem 600, não sei, na China. Daqui a pouco vão surgir várias montadoras no Brasil aqui chinesas e elas vão fazer o quê? FDICs. E não só essas montadoras, mas qualquer grande empresa que queira criar uma operação de crédito, ela não vai ter que montar uma financeira ou montar um banco. Ela simplesmente vai montar um FDIC, que é uma estrutura muito mais enxuta e que capta dinheiro no mercado de capitais, emite cotas. E para o investidor, isso é bem atraente, porque isso também é uma diminuição do spread bancário, porque antigamente quando você tinha que, você comprava um papel de emissão do banco e recebia lá menos do que o CDI, 80% do CDI. Hoje você vai comprar uma cota de um FDIC e vai receber 20% a mais do que o CDI, 30% a mais, 40% a mais, CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5. Então, por que que isso acontece? Exatamente porque é uma estrutura mais enxuta, mais eficiente, então você diminui aquele spread bancário. O tomador acaba tomando dinheiro a um custo mais baixo e o investidor acaba recebendo mais, sobra para os dois lados, entendeu? João, queria entender um pouquinho, como que os FDICs acabam lidando com risco de inadimplência? Você trouxe aí alguns exemplos, inclusive, de financiamentos de veículos, enfim, a gente tem visto um endividamento também muito grande de famílias, de pessoas, como que vocês acabam, de alguma forma, estruturando essa questão desse risco de inadimplência nesse crédito? Veja, o FDIC bem estruturado, ele consegue lidar com a inadimplência, porque o FDIC tem uma estrutura de capital ali que você tem uma classe de cota, chamada classe subordinada, que serve para absorver essa inadimplência. E essa classe subordinada chama-se subordinada exatamente porque o cotista que colocou dinheiro ali só pode tirar o dinheiro depois que o cotista investidor que investe na Sene ou na Cota Mezaninho tirou os recursos, ou seja, ela se subordina para efeito de amortização e resgate. Você só pode resgatar o dinheiro lá embaixo dessa cota subordinada depois que o cotista Sene tirar o dinheiro dele. Então, se o fundo for bem estruturado, se tiver um bom ativo lastro, se tiver feito um bom estudo ali, isso vai depender da gestora. Então, é claro que a gente está vivendo um momento também de diversificação, de pulverização, de aumento de iniciativas de crédito. Cada FDIC é como se... Você pode imaginar cada FDIC como se fosse um banquinho surgindo no mercado. E a gente está acostumado com o mercado concentrado em cinco grandes bancos, que todos conhecem. Seis bancos, a gente incluiu Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander. E esse mercado é muito sólido. O sistema bancário brasileiro é muito sólido, ele é pouco alavancado. Os bancos captam muito dinheiro, eles captam dinheiro barato. E eles têm muito, investem muito, têm muito a parte em título público, têm um compulsório muito elevado, respeitam ali as regras da Basileia, o Banco Central é até mais rigoroso. Então, o mercado bancário é muito sólido nesse sentido. Por outro lado, ele remunera mal para o investidor. Exatamente porque o investidor que está investindo em banco lá está em busca dessa segurança. Então, o FDIC muda bastante esse cenário. Ele vai representar mais riscos e muito mais rentabilidade. E como que vem? Como o investidor enxerga ali, de fato, a questão da rentabilidade e também da rentabilidade? Eu garanto para você que para o investidor vai ser bastante difícil o investidor. E por isso que o investidor vai depender muito dos consultores de investimentos, dos assessores de investimentos, da responsabilidade dos gestores, da reputação dos gestores, da responsabilidade das corretoras, DTVM. Por quê? Porque você vai ter uma oferta muito grande de muitos ativos diferentes. Ativos que vão dar uma rentabilidade muito diferente. Você vai ter FDIC oferecendo CDI mais 6, CDI mais 7, 200% CDI, 150% CDI, 160%. Então, vai ser muito atraente para o investidor. Mas, por outro lado, quanto maior o retorno, você sabe que aumenta o risco. O risco é maior. Então, assim, mas a estrutura do FDIC, que é uma estrutura parecida com a do banco, porque quando o banco tem uma inadimplência, porque a inadimplência tem toda a carteira de crédito. Isso aí, né? Crédito é uma questão, a inadimplência é uma questão estatística ali. Então, você tem que fazer certos ajustes para saber, para ter a taxa ideal. Então, o FDIC bem estruturado, ele vai ter essa gordura ali para absorver a inadimplência, que é as cotas subordinadas. Vai ter um spread, as operações vão ter um spread adicional, que as agências de rede tinham um spread adicional, que a taxa de juros, além da taxa de selic, que é uma taxa de juros boa, é além do que você paga para o investidor, que aumenta essa gordura na subordinada. Você vai ter uma pulverização de crédito, só que a gente vai ter 6 mil, 7 mil FDICs, 8 mil FDICs. Cada FDIC pode ser encarado como um título de renda fixa oferecido ao mercado. E cada FDIC é estruturado de uma maneira diferente. Então, vai ser um negócio bem complexo. Ou seja, eu diria, haverá muitas oportunidades e muitos riscos para o investidor. Mas é o preço da liberdade. João, e a questão, quando a gente fala muito em mercado de crédito, acho que a gente lembra muito, inclusive, do impacto ali sobre o caso de americanas. Americanas acabaram trazendo ali uma atenção diferenciada para esse mercado de crédito. chegou a ter algum tipo de impacto, eventos como esse, só como um exemplo aqui, mas impactando, de fato, o mercado de FDICs? Não, porque os ativos da americana não estavam em FDICs. O maior problema com os ativos da americana eram as debêntures. E veja, debênture de uma grande corporação como as americanas é a debênture clássica. É o antigo mercado de renda fixa. É o mercado mais previsível. E ninguém poderia esperar que houvesse uma fraude. Essas debêntures estavam com os bancos. Alguns fundos de pensão sofreram, principalmente grandes bancos que tinham encarteirado essas debêntures e alguns fundos. E aí vem a questão. Tinha um FDIC das americanas e não teve prejuízo nenhum. Um FDIC que comprava, que era risco sacado, risco das americanas. Ela pagou inteiramente. Porque a americana está aí. Continua pagando os fornecedores. A americana continua existindo. Até subiu o preço das ações. Só que o grande prejuízo foi dado para quem comprou as debêntures. Mais até do que esse risco sacado. Eu sei do FDIC que tinha um FDIC das americanas, que era um FDIC que antecipava as duplicatas, as vendas que os fornecedores faziam para americanas. E foi integralmente liquidado. Numa boa, nenhum investidor teve prejuízo. O FDIC, em tese, ele teria, em teoria, ele seria mais seguro do que você comprar uma debênture. Porque você está comprando um risco mais pulverizado e uma estrutura que tenha alguma espécie de garantia, entre aspas, que é a garantia da estrutura, da subordinação e da pulverização. Então, por exemplo, no FDIC fornecedores americanos, certamente esses fornecedores eram co-obrigados, eles também teriam que pagar. E era mais difícil que a americanas deixasse de pagar essa dívida porque ela simplesmente acabaria as operações dela. Então, ela continua funcionando. Então, ela tem que honrar esse pagamento para os fornecedores. Já as debêntures, é mais fácil você dar um calote e negociar as debêntures do que você deixar de pagar um fornecedor. Senão, o fornecedor não fornece mais. Eu perguntei até de americanas, mas aqui tentando ampliar um pouco mais para entender, até mesmo abordando um pouco mais essas práticas de governança também em relação às companhias. Como de uma forma em geral vocês de fato lidam com essa questão de transparência, comunicação para atrair novos investidores, ter de fato essa confiança também em relação a essas boas práticas ali de governança das empresas? Olha, no caso de FDIC ali, no crédito privado, você sempre monitora a carteira, monitora empresa por empresa. Então, nós FDIC ali, a gente trata crédito por crédito. E nós estamos falando de um crédito bem pulverizado. Empresa por empresa, a gente acompanha, vê se o devedor, se a situação do devedor está se deteriorando. E sempre tem essa subordinação, essa gordura aí que vai suportar uma inadimplência. Mas isso é monitorado. Mas mesmo assim, sempre tem alguma... Sempre vai haver uma inadimplência, principalmente se houver uma crise econômica. Uma crise econômica ou como aconteceu com a Covid, uma greve aí que é muito forte que atrapalha, uma guerra, coisas desse tipo. catástrofes ali, por exemplo, aconteceu com o Rio Grande do Sul. Certamente teve um impacto nos FDICs ali um pouco, porque desestrutura toda a economia. Mas o FDIC bem estruturado, ele consegue suportar esses trancos aí, entendeu? Se for uma operação bem estruturada. O que vai acontecer é que vai ter operações que não são bem feitas, bem programadas, bem planejadas. E aí você tocou num ponto importante, até tinha perguntado um pouco do cenário econômico, quanto isso impactaria por conta de juros, enfim. Mas entender um pouco mais o cenário, então, de crises, ou possíveis crises internacionais, cenário geopolítico, isso também pode, de alguma forma, afetar esse apetite por FDICs. Pode afetar, mas eu quero dizer que essa mudança do FDIC, essa mudança do crédito vindo para o FDIC, esse crescimento do FDIC, é uma coisa estrutural, é uma coisa mais profunda, que está ligado a toda essa mudança regulatória, isso e aquilo. Agora, a conjuntura sempre afeta. Então, se o governo tem um descontrole das contas, aumenta, emite moeda para pagar as dívidas, para pagar as contas públicas, se ele tem um descontrole inflacionário, então, isso atrapalha. Se aumenta a taxa de juros, aumenta, certamente aumenta a inadimplência, aumenta o risco, mas é movimentos bruscos assim na economia. O mundo ideal era você ter uma inflação sob controle, 2%, uma taxa de juros de 5%, e aí o crédito privado, porque o FDIC trata mais com o crédito privado, embora também estão surgindo muitos FDICs que são crédito público também. você pagaria para o investidor muito mais do que ele ganha no título público, esse seria o mundo ideal. Infelizmente, no Brasil, a taxa de juros sempre teve muito alta, então, o governo acaba sendo um aspirador que tira todo o dinheiro da economia e gasta mal aquele dinheiro, por isso que o Brasil sempre está fazendo esse voo de galinha ali, nunca cresce de forma vigorosa e de uma forma persistente, porque o governo gasta muito mais do que arrecada sempre e é um grande gastador e tem uma carga tributária muito elevada. Isso é ruim para a economia como um todo, mas é uma coisa que não muda essa tendência inexorável do crédito estar indo para o FDIC do investidor buscar. O investidor agora quer entrar em uma plataforma de investimento e escolher vários tipos de investimentos ali, ele tem uma gama gigante de produtos que ele vai investir. No futuro, até entendo que ele vai ter acesso ao mercado mundial de produtos, então, é uma questão de tempo aí também e o que vai acontecer é que o investidor vai entrar em uma plataforma de investimento, pode ser até dos grandes bancos, todos estão criando plataforma e vai ter ali 500, 600, 700 FDICs, 800, 1.000 FDICs para ele investir e ele vai escolher e poder pulverizar e vai ter FDIC que vai pagar uma rentabilidade bem maior, outra menor e óbvio que ele vai ter e aí vai ter uma disputa, é claro, por esse investidor e aí tem gente que vai saber vender melhor o seu peixe, mostrar que o seu produto, o seu FDIC ele está com um retorno maior e tem um risco menor. João, quais setores? Existe talvez até essa divisão de setores econômicos mostrando maior ali demanda por FDICs? Quando a gente pensa nos ativos a gente vê muitos setores que muitas vezes ora são impactados pela conjuntura econômica, ora beneficiados, ora não, muito cíclico, isso também acontece nos FDICs? À medida que os setores vão conhecendo, vários segmentos de economia vão conhecendo os FDICs, vão adotando, então você vai mudando um pouco. Então, vou te dar um exemplo. FDIC para antecipação de vendas de cartão de crédito, você tem grandes, você tem FDIC Cielo, você tem FDIC Store, você tem FDIC PagSeguro, essas grandes empresas que são chamadas credenciadoras ou adquirentes que controlam essas maquininhas que vendem nos cartões de crédito, o POS, o TF lá, todas elas já têm FDICs, FDICs de bilhões, FDICs grandes, de bilhões. inclusive o maior FDIC, é um FDIC do sistema Petrobras que é quase uma gestão do caixa do sistema Petrobras, um FDIC de 70 bi, que é, que os investidores, que só opera com as empresas do sistema Petrobras, ligadas ali, coligadas, controladas pela Petrobras, tem 27 empresas, eu acredito, que tem alguma ligação com a Petrobras. Então você tem setores, como eu te falei, de adquirência, de cartões de crédito, são os caras que colocam as maquininhas, mas o FDIC vai pegar todo o setor, onde você falou em crédito, você vai ter, está crescendo muito o consignado privado dentro dos FDICs, vai crescer muito o consignado público dentro dos FDICs, agora também, o crédito imobiliário, você pode ver que a Caixa Econômica agora, acabou o dinheiro da Caixa Econômica, então, você pode ter certeza que já estão surgindo muitos FDICs que estão fazendo o papel da Caixa Econômica, a Caixa Econômica é a grande financiadora do imobiliário no Brasil, do segmento imobiliário, você tem um bi, um trilhão, a carteira de crédito dos bancos, quase todo ele na Caixa Econômica Federal, que faz o financiamento das unidades imobiliárias, mas você tem aquele que faz o financiamento da incorporação, da construção, chama plano empresário dentro das empresas, ou Minha Casa Minha Vida ali, isso tudo pode vir facilmente para o FDIC, já há FDICs financiando a incorporação e a construção, e logo nós teríamos FDICs financiando a compra de unidades habitacionais, e aí tem um detalhe, o FDIC pode atuar junto com o fundo imobiliário, ou ele pode gerar, comprar e vender para o fundo imobiliário, gerar depois um CRI, comprar uma carteira de ativos e depois com laço imobiliário, gerar um CRI e vender para um fundo imobiliário, então é, então assim, são ondas, à medida que cada segmento econômico vai conhecendo o produto, e conforme vai aumentando a demanda, eles vão entendendo aquele produto. Eu acho que vai ter agora muitas e muitas empresas criando o FDICs para aumentar vendas, criando o FDICs para financiar os fornecedores, e vai ter segmentos inteiros do crédito, ali daquelas carteiras tradicionais de crédito que estão nos bancos, por exemplo, financiamento de veículos, tudo tende a vir para o mercado de capitais via principalmente FDICs. Eu queria entender um pouco mais agora, João, sobre a questão tecnológica, a gente percebe bastante que a tecnologia tem ajudado muito na questão, principalmente de análise de créditos, outras análises também como um todo, mas quais são as inovações tecnológicas, como essas inovações tecnológicas acabam ajudando mais até mesmo na gestão do FDICs? Se eu não tivesse tido essa revolução tecnológica, simplesmente seria inviável. Vou te dar um exemplo. Hoje, a gente não usa mais papel. Tudo é virtual, tudo é eletrônico. a duplicata é eletrônica, a cédula de crédito bancário é eletrônica, onde você pede um empréstimo, os contratos são eletrônicos, as assinaturas são eletrônicas, são com token, ICPF, então, tudo isso já está integrado no FDIC. Quando você faz uma operação com o FDIC, você não vê papel. E o FDIC, ele compra milhares de créditos por dia. Tem FDICs, a gente tem lá, por exemplo, a gente compra 150 milhões por dia em operações de crédito. em vários FDICs. Isso só seria possível com a tecnologia. Isso tudo em segundos, tudo durante o dia, comprando 4 mil carteiras de crédito. Carteira de CCB, carteira de nota comercial, carteira de duplicatas, de vários tipos de ativos que são títulos de crédito, que representam crédito, de contratos, precatórios, tudo, tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Entendeu? E aí você usa análise de crédito todas automatizadas, inteligência artificial, você, tudo, né? E hoje, então, a tecnologia ali viabilizou o negócio, porque senão não teria, né? Aquela, seria inviável. Você falou aí até um pouco, agora há pouco atrás, né? Sobre a questão ali de fintechs. A gente sabe o quanto as fintechs elas estão revolucionando esse mercado de crédito, mas, Crin, tendo um pouco mais a sua opinião, qual que é o impacto, na verdade, que você enxerga dessa descentralização de crédito? É, primeiro, vamos definir fintech aqui, né? Fintech é qualquer, eu chamo assim, fintech, qualquer startup, qualquer empresa nova, Porque também a gente não pode ficar chamando empresa de 30, 40 anos de fintech, né? Ou de startup. Uma hora, ela madureça, né? Então, e que cria alguma tecnologia nova, alguma coisa nova, né? Que cria, tá? E a gente chama de fintechs também, um pouco impropriamente ali, aquela, a sociedade de crédito direto, que eu te falei, que foi o Banco Central que permitiu. A ESP, que é a Sociedade Pia e Tupia Land, né? Que é de empréstimo entre pessoas, e a ESCD, que permite que qualquer pessoa hoje monte com um milhão de reais, monte um banquinho pra dar crédito, desde que, não abra agência, desde que seja um crédito na internet. Isso também é chamado de fintechs. Mas você tem fintechs atuando em tudo, atuando na área de seguros, né? Mas principalmente na área de crédito. E cada uma vem com, às vezes, uma pegadinha, uma tecnologia nova. Você sai, todo mês, surgem sete fintechs ali, né? Muitos vão bater na nossa porta lá, pô, cria uma tecnologia, cria um negócio novo aqui, e tal. pra dar crédito pro produtor rural. Tá? Então, ele cria lá, né? Uma tecnologia, o produtor, em dois minutos, faz uma CPR, uma série de produtos rural, e a gente verifica isso, aquilo e tudo mais. Né? Então, isso surge o tempo todo, né? Que são tecnologias que fazem com que você dê o crédito, analise o crédito de forma mais eficiente possível. incrível. Então, hoje, você tem fintechs, que eu chamo também de fintechs, né? Que eu tô chamando de fintechs qualquer empresa nova que atua no mercado financeiro, né? Que resolva uma dor no mercado financeiro, né? Por exemplo, uma dor, você fazer uma análise de crédito rápida. Então, hoje você tem fintechs que você, ah, vou dar um crédito para a Paula, o que eu faço aqui? Aperta um botão e sai a tua vida ali, entendeu? Que vai buscar em tudo, em mil bases de dados, né? Se você tem algum, está devendo algum dinheiro, se você, né? E vai te dar uma nota de crédito, né? E que vai ver se aquela garantia que você diz que tem realmente existe, não existe, né? Então, assim, você tem uma série. Então, as fintechs, elas são fundamentais, né? Porque a fintech é exatamente essa pegada tecnológica feita por uma startup que consegue se dedicar a uma coisa que um bancão não consegue. Na estrutura gigante de um banco, ele não consegue criar uma equipe de desenvolvimento, né? De desenvolvedores se dedicar a desenvolver um produtinho ali que vai resolver aquela dor específica ali, né? Como fazer uma prevenção de lavagem de dinheiro? Como pegar um relatório inteiro para saber se aquele dinheiro daquele cara que está investindo ali ou quer fazer aquela operação tem uma origem lista ou não? se faz sentido aquilo que aquele cara está fazendo, né? Fazer uma análise de crédito ou simplesmente fazer a operação, concluir a operação no tempo mais rápido possível, né? Ou atender aquele cara que em dois minutos quando ele quer tomar o crédito ou quer fazer uma operação, né? Isso é impressionante que tem no mercado. E como que a securitização de crédito de alguma forma contribui para o crescimento desse setor? A securitização de crédito, tudo isso aqui FDIC é um... Securitização é o gênero. FDIC é uma espécie de securitização. A securitização ele vem de securities que é valor imobiliário em inglês, né? Você emitir valores imobiliários. Então, até em Portugal eles chamam de titularização, né? Que é você emitir um título no valor imobiliário, né? E no Brasil a gente usou o termo securitização, né? Que é um neologismo baseado em securities, né? Que é valor imobiliário em inglês. Então, tudo isso você pegar um crédito e vender e colocar esse crédito no mercado para o investidor que é o que faz o FDIC ou o CRI ou o CRA ou o CR é uma forma de securitização, né? Então, securitização principalmente você pode entender securitização no sentido mais amplo possível tudo aquilo que você transforma em valor imobiliário ou, mas principalmente dívidas, principalmente créditos, né? A securitização mesmo é a securitização de créditos, né? E o FDIC é nada mais é do que uma espécie da securitização. E como o mercado de crédito é um mercado gigante, o mercado de crédito é maior do que o mercado de equity de ações no mundo todo, né? Se somar a dívida no mundo todo é uma dívida de 300 trilhões, né? Já tem quem calculou, né? Se você somar todas as empresas o valor das empresas do mundo todo sei lá, vai dar uns 60 trilhões a dívida tende a ser muito maior, né? Do que o que você tem de valor daquelas empresas todas listadas nas bolsas do mundo todo, né? Então é um mercado gigante é um mercado mais amplo e que está vindo para o mercado de capitais que é impossível se não houvesse tecnologia se não houvesse essa questão regulatória esse momento que antes ficava restrito aos bancos e mesmo assim os bancos eles tinham muitas limitações por causa da legislação bancária e tal e o FDIC você vai ter FDIC para qualquer espécie de operação de crédito por exemplo você vai ter um FDIC que antecipa tem empresas que são especialistas em alugar produtos então por exemplo os computadores da minha empresa são todos alugados porque não faz sentido aliás uma empresa eficiente ela não vai ficar comprando coisa ela não vai mobilizar capital ela vai alugar tudo os hospitais tem hospitais com tudo alugado tem clínicas de dentistas tudo alugado então você vai ter FDIC que vai especializar em antecipar esses alugais para quê? para dar capital de giro para essa empresa poder comprar aqueles equipamentos que ela vai alugar entendeu? para um banco fazer isso seria um pouco mais difícil porque o banco tem uma limitação de crédito ali como é que a empresa vai entendeu? FDIC isso aqui isso aí é molezinha fazer isso dentro de um FDIC João queria entender um pouquinho mais da história da Ouro Preto investimentos como que vocês se consolidaram ali como uma das maiores gestoras de FDIC do Brasil bem a Ouro Preto foi fundada há 14 anos eu já vinha desse mercado do mercado financeiro mas eu fiz direito estudei história economia na USP eu brinco assim um pouco porque eu acho que as faculdades elas estão um pouco decadentes as faculdades mas eu fiz vários cursos ali na USP mas eu só me formei em direito que era na São Francisco que era a USP e advoguei bastante acabei advogando muito no mercado de capitais voltado para os mercados de capitais e aí acabei empreendendo no mercado de capitais fui sócio de algumas empresas até que montei a Ouro Preto junto com o sócio a gente montou hoje são três sócios mas antigamente inicialmente eram dois sócios e fundadores eu e o Leandro o Leandro também vem do mercado de capitais passou por corretoras fundos de pensão e eu vinha dessa área de estruturação de operações financeiras de estruturações de CRI criava de IPOs eu era advogado na área do mercado financeiro então eu advogava nessas estruturações de operações financeiras criações de banco DTVMs corretoras SCD então eu tenho bastante experiência em estruturar produtos no mercado financeiro e é por isso que a gente acabou indo bastante para esse lado de produtos estruturados a gestora uma das outras coisas que é a tendência no mercado também financeiro é que as gestoras tendem a crescer muito no Brasil as gestoras de recursos independentes elas surgem no final da década de 80 lá para 88 a primeira eu acho porque até então gestora de recursos de terceiro gestora de dinheiro era só banco a CVM ela qual que é a história da CVM ela surge o sistema financeiro brasileiro ele é reformulado estou dando uma aula aqui de direito fica à vontade ele é criado ele é reformulado em 64 depois da revolução o sistema financeiro ali criado até então você não tinha um banco central era o banco do Brasil e quando criou o banco central durante muitos anos mais de uma década ali uma década o mercado de capitais era um departamento do banco central era o departamento de mercado de capitais do banco central era uma divisãozinha do banco central entendeu aí você criou a CVM criou a CVM em 74 70 e poucos mas as gestoras independentes de recursos elas só foram criadas em 84 e começaram em 88 estão lá no final e se você olhar nos Estados Unidos as gestoras de recursos elas são muito maiores que os bancos BlackRock eles falam que domina o mundo a BlackRock ela tem 10 trilhões sobre gestão o maior banco americano JP Morgan tem 3 trilhões 3 trilhões e meio então a BlackRock ela é 3 vezes superior a Vanguard que é a segunda gestora de recursos independente ela tem 8 trilhões a segunda do banco americano o BOFA o Banco of America tem 3 trilhões então a Vanguard tem 8 trilhões então se você pegar cada uma daquelas 10 maiores gestoras que atuam nos Estados Unidos elas são maiores do que os bancos só que isso no Brasil a gestora independente começou ali na década de 90 praticamente ali a coisa começa a tomar impulso mas agora que está tomando impulso para valer então eu acredito hoje você já tem mil gestoras eu acredito que a gente vai ter daqui a pouco umas 3 mil gestoras de recursos e cada uma criando seus fundos de investimento seus produtos financeiros então vai ter um impulso esse mercado mercado de capitais aquilo que eu falei o mercado financeiro ele está deixando de ser menos o mercado bancário e vindo para o mercado de capitais e a gente quando montou a gente montou a Ouro Preto em 2011 a gente já tinha ali acho que umas 400 gestoras umas 300 e poucas gestoras hoje tem mil mas a gente viu o impulso desse mercado como esse mercado tem crescido tem crescido mas ainda ainda não foi suficiente para deslocar o eixo agora eu acho que vai começar a deslocar o eixo então a gente vai terminar daqui a 10 anos eu acredito que o dinheiro vai estar mais concentrado dentro no mercado de capitais nessas operações quem vai dar o crédito vão ser mais os fundos de investimento você vai buscar operações de CRI securizações de crédito em geral do que dentro do setor bancário tradicional o setor bancário continua atuando porque o setor bancário ele vai comprar gestoras ele vai ser só gestora ele vai ser dono de corretoras ele vai fazer administração de fundos ele vai estar ali em beicado mas é então assim a gente montou a Ouro Preto para fazer gestão de fundos de investimento de todos os tipos de fundos de investimento meu sócio é especialista em derivativos então estava fazendo fundos multimercados estava seguindo aquela linha lá do do sucesso do verde do Márcio Apel da ADA aqueles fundos mais clássicos e eu como era especialista em fundos estruturados puxava mais a coisa mais para o lado de FIDIX fundo mulhar o FIP e principalmente FIDIX então foi assim que surgiu Ouro Preto e hoje a gente tem feito muitos FIDIX tem criado muitos fundos e a gente acha que espera que tenha um crescimento exponencial João eu já sei que você é um grande apaixonado em falar sobre FIDIX é um grande conhecedor fez USP é advogado mas eu queria que você para a gente fechar aqui a nossa conversa eu sempre pergunto e todo mundo me fala que é a pergunta mais difícil queria que você resumisse quem é João Peixoto para a gente quem é João Peixoto pergunta difícil é mais fácil falar de FIDIX estruturar um FIDIX eu acho que eu acho que eu sou um físico e um filósofo frustrado porque na verdade o que eu queria eu tenho uma editora e uma editora frustrada eu tenho uma editora de livros de livros para um público de alta cultura livro para um público bobão não é livro para um público intelectualizado são grandes obras de literatura história então eu sou um 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 editor frustrado porque eu precisava de muito mais capital para investir nisso que é uma coisa que é e eu acho que foi acho que foi um bom advogado acho que foi um bom empresário do setor financeiro ali pelo menos estou tentando mas o que eu quero mesmo é escrever meu livro lá de filosofia e tal e por incrível que pareça eu também tenho uma vontade muito grande de estudar física filosofia eu acabei estudando bastante e tal mas eu eu acabei não 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 escrevendo nada nessa área ali mas eu vou escrever ainda tá na área de filosofia mas eu estudei bastante ali e tal e como editor de livros eu editei alguns livros mas eu tenho lá uma lista de 5 mil livros que eu quero editar né mas eu editei 100 livros ali na minha editora pequena editora de livros e trabalhei em editora de livros também mas é então é isso agora como advogado eu acho que eu tive um pouco de sucesso ali né pelo menos ganho muitas causas né nunca tive aspiração de ser um por exemplo funcionário público para uma carreira como advogado hoje em dia grande parte dos advogados vão querer ser promotor ou juízo não tive esse problema eu falo assim não tinha essa aspiração eu queria mesmo advogar tal e eu advoguei na área de mercado de capitais e montei a a Ouro Preto que eu acho que é tá entre as boas gestoras tá crescendo é então eu acho que foi uma mas é você falou mas o que eu quero fazer mesmo é escrever meus livros de filosofia ou romance de literatura muito bom gosto por sinal João quero agradecer muito legal nossa conversa fica aqui o convite inclusive para voltar em outras oportunidades muito obrigado até mais grande João Peixoto o Mercado NB1 de hoje fica por aqui a gente se vê na semana que vem até lá tchau 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 tchau